Olá povo de Deus, a você mais uma vez, a paz de Jesus e o amor de Maria, eu sou Adriano e mais uma vez estou aqui para convidar você e a sua família a participar conosco do nosso grupo de oração Nossa Senhora do Cenáculo que acontece todas as quinta-feiras a partir das 19h30 com a Santa Missa na paróquia de Nossa Senhora Aquiropita na Bela Vista aqui em São Paulo e nessa quinta-feira meu irmão e minha irmã um convite todo especial para você com o tema o Espírito Santo descerá sobre ti Lucas capítulo 1, versículo 35, venha viver conosco essa semana comemorativa ao jubileu de ouro dos 50 anos da renovação carismática católica meu irmão e minha irmã, venha conosco, venha viver da graça do Espírito Santo, ser batizado no Espírito Santo através da obsessão de Maria Santíssima Nossa Senhora do Cenáculo, semeando a cultura de um novo Pentecoste para uma nova evangelização que Deus te abençoe meu irmão, sejam bem-vindos, esperamos você